O espetáculo está acontecendo no Rio de Janeiro, eu sempre soube, você sempre soube. Pois é, conversamos com a protagonista, porque é um solo, muito bem interpretado pela divina, para a nossa querida amiga Rosane Goffman. Deu uma entrevista especial só para o programa Gente Carioca e no palco do Teatro Dulcina. Uma peça de suma importância, todos devem assistir, os dois lados, os pais e os filhos. Se você não viu, está perdendo um grande espetáculo e uma interpretação única, nossa grande atriz, Rosane Goffman. É tirada de uma única vaca, esse senhor precisa de ajuda. O monge se dirige à casa dessa pessoa, pega essa vaca, leva-o para o peinástico e atira a vaca lá de cima. Tempos depois, eles se encontram. De pobre, o homem não tinha mais nada. Seus filhos estavam bem vestidos, elegantes, e vão agradecer ao monge. Afinal, de contas, se ele não tivesse matado a vaca, eles não teriam inventado novas maneiras de sobreviver. São 45 anos de carreira. Atriz, produtora, empresária, professora de teatro, uma mulher guerreira, uma mulher que sempre viveu e vive pela carreira artística. Gente, estou falando de Rosane Goffman, que é um prazer receber aqui hoje o nosso querido programa Gente Carioca, que trata de cariocas e não cariocas. Você é carioca? Muito, completamente carioca e completamente tijucana. Nasci, cresci e vivo na Tijuca. Quer dizer, agora eu moro um pouquinho mais para cima, no alto da Boa Vista, mas eu sou muito tijucana e muito carioca. Nós pegamos um teatro diferente, você passou, eu sou um pouco mais velho, mas nós passamos época de repressão, espetáculos nesse nível. Vê a época das comédias musicais, da chanchada, porno chanchada, no cinema. Como é que você vê agora o nosso cenário artístico? Então, falando sobre isso que você disse, eu estava conversando outro dia com o Márcio Azevedo, que é o meu diretor e o autor da minha peça. Ele estava dizendo, Rosane, lembra quando a gente fazia teatro de quarta a domingo, depois de quinta a domingo, depois coisa foi... Quer dizer, é assim que a gente vê, né? Você pegou duas sessões, quinta e duas sábado? Peguei, peguei duas sessões. É muito triste ver a coisa caminhando do jeito que está caminhando, né? Na verdade, isso vem diminuindo já há algum tempo, mas agora as temporadas são de sexta a domingo, quando não são só sábado e domingo, né? De uma vez por semana também. Pois é, porque é muito difícil, né? A gente evoluiu um pouco, né? No sentido geral, mas a gente vem regredindo bastante, né? Então, a nossa arte vem... Ah, está muito difícil viver de teatro, assim, viver... Agora estão querendo boicotar também o cinema. Então, é complicado. Eu vejo como uma grande dificuldade. Mas... Perdão. Eu acho que, independente de ser um termo político, eu acho que a gente sempre foi e sempre será resistência. Então, a gente se mantém nos palcos. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma peça sem patrocínio. E eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo. Então, assim, o teatro tem sido muito difícil, mas a gente continua fazendo, porque essa é a nossa vida, né? O nosso sangue, a nossa casa, isso aqui. Você está num teatro que tem um apoio, né? É da Funarte, que vocês não têm, talvez, o aluguel, né? Foi difícil conseguir um espaço assim? Olha, na verdade, não foi muito difícil, porque o nosso... É engraçado isso, né? O nosso assunto é um assunto que... Foi um assunto que interessou para os teatros, né? Talvez para as gestões dos teatros, porque nós estamos aqui no Teatro da Funarte e depois a gente vai estrear num teatro da Funarte. Porque só assim a gente conseguiria fazer, não tem como pagar um teatro. Então, assim, em termos de estar no teatro, não. Mas de ter patrocínio para bancar a temporada, a gente não conseguiu até agora. Esse Teatro Dulcina, ele tem todo um diferencial mesmo. Porque... Teatrão, né? É um super teatro, lindo, gostoso. E eu não imaginava encontrar num teatro do governo federal, né? Uma equipe tão apaixonada pelo teatro. As pessoas que trabalham aqui, que cuidam... Enfim, é impressionante o carinho que eles têm pelo teatro. Então, estar aqui, além de ser muito bom por ser esse teatro, é muito bom porque é um teatro onde a gente é recebido com muito carinho pela equipe do teatro. Então, é um prazer enorme estar no Teatro Dulcina. Bom, falar com o Rosane Goff é falar de teatro, TV, né? Temos que tocar na TV. A Ellen, né? É, estou falando da Ellen. Ellen, você é a secretária da... Eu sou a governanta da dona do pedaço, só que vão me dar uma derrubada, né? Porque vem umas coisas pra acontecer por aí. Eu sou a governanta dela. Na verdade, nós seríamos amigas há muitos anos. Eu estou com ela há muitos anos. E é muito gostoso, assim. É um personagem leve, divertido, bom de fazer, sabe? Em contraponto com esse personagem denso que eu faço aqui no teatro. Então, na verdade, é uma balança bacana pra um momento muito especial. O dia que você faz teatro, você faz TV? Grava? Faço. Já veio da gravação hoje? Hoje não. Na verdade, assim, eu tenho tido muita sorte com a produtora executiva da novela, porque ela tem conseguido equilibrar pra mim, não gravar no dia que eu faço teatro. Mas, por exemplo, na véspera da estreia aqui, eu gravei dois dias de oito da manhã às oito da noite. Tem essas coisas, né? Mas tudo bem, eu acho que esse é o momento. Se esse é o momento de eu dar visibilidade através da televisão, por causa da televisão, a isso que eu tô falando aqui, que é uma coisa tão importante, que seja, vamos em frente. Você sempre soube? Eu sempre soube de várias coisas, outras não. Tô querendo entrar no espetáculo. Quem não viu, vamos deixar no mistério. Na verdade, assim, eu sempre soube, nem diz respeito à minha vida particular, porque eu sempre soube, é uma frase que foi muito utilizada nas entrevistas que o Márcio Azevedo fez sobre, para as mães, né, de LGBTs, que não é o meu caso, mas eu sou tia de um LGBT, e eu sempre soube, é pra mostrar, assim, que elas sempre, as mães, na maioria das vezes, elas sabem mesmo. Algumas têm muita dificuldade pra lidar, alguns pais são muito violentos por conta disso, mas, assim, a gente vem falar sobre o amor dessas mães na peça, eu sempre soube, sabe? A necessidade dessa interação, dessa compreensão de ambos os lados, daqui pra lá, de lá pra cá. E eu sou muito apaixonada por essa peça, por esse texto, pelo meu diretor e meu autor. Você faz um monólogo e tem alguns convidados, às vezes, não é isso? É, antes da peça começar, a gente normalmente recebe um artista, principalmente do mundo LGBT, às vezes, dubladores, drags, transformistas, sempre tem um show antes, que é maravilhoso. É, assim, uma alegria ter essas pessoas aqui. E, que foi uma ideia do Márcio, que eu acho muito bacana. Bom, faça convite aos nossos telespectadores, são muitos, via internet, via Brasil, espero que você viaje com esse espetáculo o ano inteiro. Ai, se Deus quiser. Ele não novela... É, vou viajar. Já tem gente entrando em contato, pedindo pra gente, é porque é um assunto que as pessoas querem falar, precisam falar, né, precisam discutir. Então, eu acho que a gente vai por aí, pelo Brasil. Que saque pro mundo. Data, hora e local, primeiro aqui no Dulcina, e depois na Casa de Cultura, lá no Alvim. Então, aqui no Dulcina, aqui na Rua Alcindo Ganabará, na Cinelândia, nós estamos no último final de semana, que é hoje, às 19h, sábado e domingo, às 19h. E, a partir do dia 2 de agosto, até o final de agosto, nós estaríamos também, sexta, sábado e domingo, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, só que sexta e sábado, às 20h, e 19h, no domingo. Então, espero todo mundo lá. Bom, Rosane, beijinho. Beijo, amor. Obrigado mesmo. Fernanda é meu amigo, é 900... Ela realmente é gente carioca, uma pessoa da melhor qualidade, é louca igual a eu, inteligente, boa atriz, que é difícil encontrar tudo junto, né? Meu querido, obrigado, gente. Eu sempre soube. Texto de direção, Márcio Azevedo, Rosane Goffman. Um tema muito importante. Se você não viu, deve assistir. Gente Carioca, recomenda. Hoje, no Teatro Sina, semana que vem, na Casa de Cultura, Laura Alvim. Percebe o bem. Imperdível. Cida Moraes, Fernando Resch, Gente Carioca. É um programa de variedade, mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui, na TV Comunitária do Rio. Sexta e sábado, meia-noite, canal 6 da NET. Gente Carioca.